Música Nosso escritório agora é esse aqui né Nosso escritório de toda quarta-feira aqui na Cinelândia Chão da Cinelândia, tenda e pai E com o Caleb batendo ali uma musiquinha Em frente a Câmara dos Vereadores A gente bate nos vereadores, o Caleb bate na bateria A gente bate na corrupção, o Caleb bate na bateria E aqui estamos trazendo a solução Que é a tenda e pai da educação Música